DJ NH Eu quero é frevo, bora truvar Eu já lancei meu traje não De jogar do cara As novinha até Sabe que o pai é brabo Na cintura da minha grana O pente adaptado Eu vou te rolar no morro Fumando meu baseado Do crime com a putaria De a mistura perfeita Hoje aqui no morro Eu vou comer o mano em ferro Hoje aqui no morro Eu vou comer o mano em ferro Do crime com a putaria De a mistura perfeita Eu quero é frevo, bora truvar twenty They get all cold And when I fell over I'll come back Boss Boss See me She new I had a friend She new My I have a friend She new I am Hum E ela caiu no papi devolvido E ela caiu no papi devolvido E ela tem lança ela vem igual crita E rapidinho foi e para comigo E ela caiu no papi devolvido E ela caiu no papi devolvido Que debriã não faz seu caralho 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 As piranha se perde Que a cena tá tudo de mala Ela vem pra piagar A foda na faixa de graça NH é bem louco, nunca sabe de nada Ataca peru, feminas, patricinha safada NH é bem louco, nunca sabe de nada Ataca peru, feminas, patricinha safada Poderia falar com a tropa da R15 Puxa a tropa, gente faísca Botaria agora que tem nome dominar na região Na lata toda se querendo, quer ficar com os traficantes Com os ladrão de carro forte, vai sim, ó Na lata toda se querendo, quer ficar com os traficantes Com os ladrão de carro forte, bora truvar Passa a roção na xereca, na gloca, jogando a buceta e cantar de malate Passa a roção na xereca, na gloca, jogando a buceta e cantar de malate Passa a roção na xereca, na gloca, jogando a buceta e cantar de malate Passa a roção na xereca, na gloca, jogando a buceta e cantar de malate Passa a roção na xereca, na gloca, jogando a buceta e cantar de malate Passa a roção na xereca, na gloca, jogando a buceta e cantar de malate Puxa a tropa, Jay Faísca Que de bre não vai ser um caralho, que de bre não vai ser um caralho Que de bre não vai ser um caralho, que de bre não vai ser um caralho Que de bre não vai ser um caralho, que de bre não vai ser um caralho Que de bre não vai ser um caralho, que de bre não vai ser um caralho Que de bre não vai ser um caralho, que de bre não vai ser um caralho Não passa roçã na xereca, na gloca Poderia falar com a tropa da R15 Puxa a tropa de refaísca Botaram e agora tem nome dominando a região A lata toda se querendo Quer ficar com os traficantes Com os ladrão de carro forte Vai sim, ó, ó A lata toda se querendo Eu quero é fre dizer Eu quero é freio Bora Trumpá Passa a roçã na xereca na gloca Jogando a buceta e cantar de malate Passa o axã na xereca na gloca Jogando a buceta e cantar de malate Passa o axã na xereca na gloca Puxa a tropa de faísca, a Glock já tá na cinta, o pente aqui é de trinta Quando ela vê a nossa topa, dá pra cinta, ela pisca Quando ela vê a sua topa, dá pra cinta, o pente aqui é de trinta Quando ela vê o fuzil, ela pisca, se ela vê o perro, ela pisca Se ela vê o perro, ela pisca, 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 pisca AJ, Breno Paixão, eu quero é tri, bora turva Eu vou pra cinta, bora turva Ó de sacanagem, eu vou botado pra mamar De quanto faz a punição? Desse jeitinho, eu sei que tu gosta Desenvolvendo caixota, descendo na minha piroca Desenvolvendo caixota, descendo na minha piroca Fiz de que me deu papo, carobinha todo gosta Desenvolvendo caixota, descendo na minha piroca Ô piranha, hoje eu to louco de balão Já que ele sulpiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Se ela ver um fuzil ela pisca Se ela ver o meiota ela pisca Se ela ver o macar ela pisca Pisca, 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 pisca Hoje em UGW Brilho paixão Eu quero é ver Bora truvar Bó de sacanagem Eu vou botar tu pra mamar Bó de sacanagem Eu vou botar tu pra mamar Eu vou botar tu pra mamar Bó de sacanagem Eu vou botar tu pra mamar De quanto faz a punição Desse jeitinho que eu sei que tu gosta Desenvolvendo caixota Descendo na minha piroca Desenvolvendo caixota Descendo na minha piroca Fique que me deu data Carambinha tudo gosta Desenvolvendo caixota Descendo na minha piroca Ô piranha Hoje eu tô louco de balão Já que ele supiu pra mente Eu vou te dar só empurradão Já que ele supiu pra mente Eu vou te dar só empurradão Já que ele supiu pra mente Eu vou te dar só empurradão Bó de sacanagem Nossa, DJ Breno, paixão Eu quero te dar só empurradão Fala, DJ Breno, paixão Seu vagabundo Não tá comenta Nossa, DJ BARGA Lutene me chamou, pra rir do anda, só tinha danada E o Jaga passa, com o Ritual e trava E o Jaga passa, com o Ritual e trava E o Swaya passa Pala de gerrante, paixão, seu vai abrir Hoje é festa, cara, maluca E eu falei pra ela Então me acompanha, eu tô chato dela Então me acompanha, eu tô chato dela Então me acompanha, eu tô chato dela É o DJ TN Beat, vida Cê acha que cê é bom? TNN, minha valentina, se for menino, é Na onda que eu tô, é certo deu gozadeira Na onda que eu tô, é certo deu jogadeira Só uma cê tadinha na bucetinha dessa nota Vai ter o Norose com flash que eu tava gravando vídeo Calma, bebê Calma, bebê Tá de parabéns, neguinha Tá ganhando muito leite ou tá fazendo academia? Tá de parabéns, neguinha Tá de parabéns, neguinha Tá com a bunda enquinadinha Tá ganhando muito leite ou tá fazendo academia? Tem a bandota ser gostosa, ainda cê brava na mamada Tô pô desavisada, leitada na cara Surgeu parte do cabelo, aí ela ficou colada Tô pô desavisada, leitada na cara Ajoelhou, pediu na boca, depois, pediu na cara Ajoelhou, pediu na boca, depois, pediu na cara A indecisa, tira o pau da boca e fala A indecisa, tira o pau da boca e fala O DJ da putaria vai gozar na sua cara Que de Breno faz seu carroque Tama, toma, toma, toma Dê o leitinho pra você Tama, toma, toma, toma Banda leite pra ela A bunda dela crescer Banda leite pra ela A bunda dela crescer Pra bunda dela crescer Tá de parabéns, neguinha Tá de parabéns, neguinha Tá ganhando muito leite ou tá fazendo academia? Tá de parabéns, neguinha Tá com a bunda ensinadinha Tá ganhando muito leite ou tá fazendo academia? É, gente Prêmio, paixão Eu quero é o prêmio Bora, truvas Sentas, sentas, sentas Sentas, sentas, sentas Sentas, sentas Tú picкладuz, agora augenta Pega pra mão no joelhinho Vai, 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 vai Cê tá ganhando muito leite, Vai, 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 vai Naga, vai, vai Cê tá ganhando muito leite Aconteceu Garda pra�as Cê tá ganhando muito leite Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai na caixa e senta, 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 senta Tá dando uma gelosinha, caralho? Ó como é que é foda, com a marquinha queimadinha O bagulho é muito doido, essa miranha é japa quente Joga, joga, joga por cê daqui, eu tô presente Joga, joga, joga por cê daqui, eu tô presente Joga, joga, joga por cê daqui, eu tô presente Joga, joga Aê, DJ Maikin, tá ligado? A chuva, caralho, aê, pega a visão, pô Aê, DJ Maikin, tá ligado? Joga, 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 joga Tu pediu, agora aguenta, bota a mão no joelhinho Vai na caixa e senta, só pra que cê vai Eu quero é primo, bora truvar Vai na caixa e senta, 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 senta Tu pediu, pediu, agora aguenta Pega a mão no joelhinho, vai na caixa e senta, só pra que cê vai Vai, 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 vai na caixa e senta, 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 senta Tá, tá, tô na gelosinha, caralho Ó como é que é foda, com a marquinha que é madia Ó, o bagulho é muito doido Essa miré é já pra quente Joga, joga, joga por cê daqui, eu tô presente Joga, joga, joga por cê daqui, eu tô presente Joga, vai, joga, joga por cê daqui, eu tô presente Joga, joga Aí DJ Maikin, tá ligado? Tu chuva, caralho Aê, pega a visão, pô Fala, Maikin Joga, joga, joga Joga, joga Joga Ei DJ, cumprindo paixão Eu quero é frio Bora tuvar Ai meu Deus, fico maluco Vou parando atrás dela e fazendo Fico, fico, fico Devo, 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 devo Barando a canela E barando a canela E fazendo Fico, 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 fico Parando a canela E barando a canela E ela rebola o popuzão Aí que estumado Parando a canela E fazendo Fico, 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 fico Fico, fico, fico Eu quero é frio, bora pro bar Barano, a canela, e barano, a canela e vacenos Barano, a canela, e vacenos Barano, a canela, e barano, a canela, e vacenos Barano, a canela, e vacenos Barano, a canela, e vacenos Não pode ouvir uma barulhada de som que essas novinha fica maluca Doida pra sentar Capô, 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 ratabunda Capô, capô, ratabunda Capô, capô, ratabunda Pois vem com o nóis da tudo, meca, zé, cleminha, zé, bailão Pode ver, fica a vontade, que zé, cê tá com zé, fã Chama suas amigas pra frente do paredão, tão chão Chama suas amigas pra frente do paredão Elas para movimentar, faz a posição Elas para movimentar, faz a posição É assim, só de quebradinha jogando bunda no chão Só de quebradinha jogando bunda no chão Só de quebradinha, só de quebradinha Só de quebradão Fora movimentar, faz a posição É assim, só de quebradinha, só de quebradão Fora movimentar, vim fazer na posição Na frente do paredão, vai limper, não fica soltinha Na frente do paredão, vai limper, não fica soltinha Só colocadão na tia, com a vontade, na xerrequinha Só colocadão na tia, com a vontade, na xerrequinha Vem com nós, tá tudo meio que vem, 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 vem Pois vem com nós, tá tudo meio que zé, cleminha de bailão Pode ver, fica a vontade, que zé, cê tá com zé, fã Chama suas amigas pra frente do paredão Chama suas amigas pra frente do paredão, é assim E tu não tá ligado, vem pega a visão Ele é o mais brabo, é o DJ Breno Paixão Puxa a tropa DJ DJ Breno Paixão Eu quero é ser, bora turma Olha quem tá passando Olha quem tá passando Olha quem tá passando Olha quem tá passando Deixa, deixa ela passar Caralho, aqui no zerrão Deixa, deixa ela passar Caralho, aqui no zerrão Passa, passa E as novinha vai Passa, passa E as novinha vai Vai, faz isso Senta no pau de bandido Vai, faz isso Senta no pau de bandido Senta na pica Me dá pirocado E vai botando Sem parar Senta na pica Me dá pirocado E vai botando Sem parar Soca devagar Soca devagar Soca devagar Soca devagar Soca devagar Soca, soca com carinha E as novinha vai Não adianta copiar Não adianta copiar Não, que o moleque é brabo mesmo Eu vou pra pista sozinho Eu troco o tiro toda hora Eu vou pra pista sozinho Eu troco o tiro toda hora Olha quem tá passando Olha quem tá passando Olha quem tá passando Olha quem tá passando Deixa, deixa ela passar Caralho, aqui no zerrão Eu quero é trevo Bora, tu vai Passa, passa E as novinha vai Passa, passa E as novinha vai Vai, faz isso Senta no pau de bandido Vai, faz isso, senta no pau de bandido Vai, faz isso, senta no pau de bandido Senta na pica, me dá pirocado e vai botando sem parar Senta na pica, me dá pirocado e vai botando sem parar Soca devagar, soca devagar Soca, soca com carinha Não adianta confiar, não adianta confiar Que de grana vai ser um caralho Que de B não faz seu 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 caralho Só que o hotel tá em casa e ela fala que eu não faço Eu quero é frigo, bora tu vá Porra nenhuma, tu tava lá Eu vou lá Porra nenhuma, tu tava lá Eu vou lá Vem cansada do serviço, quero me envolver Vai pra sua casa E cadê você? Cê acha que eu sou trouxa Porra nenhuma, tu tava lá Eu vou lá Porra nenhuma, tu tava lá Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Porra nenhuma, tu tava lá Eu vou lá Eu vou lá Porra nenhuma, tu tava lá Me dá pra você Deixa que essa trouxada Vem pra minha dor Que de Breno faz seu cará Que de Breno faz seu cará Que de Breno faz seu cará